Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez e agora trazendo um vídeo inédito para vocês onde eu trago na primeira parte do vídeo as moedas de 50 centavos, coleção completa, onde eu vou falar de todas as suas quantidades de cunhagem, todos os seus valores, algumas moedas com defeito que agregam excelentes valores a essas moedas, moeda reverso horizontal, reverso invertido, a moeda de mais baixa cunhagem, moeda com metade diferente, se você observar bem que já dá para perceber, inclusive aqui de casa tem duas de 75, uma de aço e uma de níquel, certo? E no final do vídeo eu vou trazer algo muito interessante sobre moedas do futebol, não é só aquela moeda da Olimpíada que teve, Jogos Olímpicos que teve não, teve moedas de 2 reais e moedas de 5 reais do futebol do ano de 2014, eu vou estar trazendo aqui para vocês, não perca esse vídeo, é um vídeo muito interessante, antes queria agradecer a todos vocês que estão caminhando aí para, chegando a 132 mil inscritos, buscando a marca de 140 mil, aqui eu já separei, aqui alguns brindes para ir para a marca, dos 140 mil já tem 6, 7 de moeda, geralmente eu não mando uma de cada, eu mando sempre no joguinho, 6 de cada, já tenho 6, tá? O amigo aí, Vitor Braga, vai mandar uma cartela, então dá 7, certo? Então agora só tenho moedas internacionais, porque eu ganho de fora moedas internacionais, eu queria também que quem pudesse contribuir com algumas moedas nacionais, para a gente fazer alguns joguinhos também com moedas aqui do Brasil. Estou voltando a deixar na descrição a minha caixa postal, endereço direitinho, quem tiver muita coisa sobrando no Brasil afora, manda para a gente, muita gente pensa que fica caro demais, mas não fica, você pode mandar assim, impresso registrado, aqui, mandando aqui, tá vendo? Mandei para Salvador, João Molhevale, Minas Gerais, Belém do Pará, tudo a 8,85, é só preencher, o Correio de Dom, a declaração dela você preenche na hora, você dobra direitinho, ele escola, entendeu? Preenche, e fica barato, não fica caro não, demora, mas chega. Isso aqui é dos brindes, eu mandei aqui, ó, no dia 10, é um ontem, já começou a chegar, já chegou seis ontem, já ia Brasil afora. Só não manda por SEDEX e DEX, aí realmente sai caro. Então vamos aqui, as moedas, já, a de 67, tá? É a lá de aço inoxidável serrilhada, tá? A de 70 e 75, são de cuproníquel, certo? Serrilhada, essas daqui, ó, não pega imã, tá? Caramba, as outras tudo pega imã, vou arrumar. Menos a de 70 e 75 de níquel. Então tá aí, agora eu vou mostrar a quantidade de cunhagem dessas moedas. Esse catálogo só mostra a quantidade de cunhagem, tá? Aí os valores bem baixinhos, apenas em condições normais, moedas normais, apenas a de 67 vale mais, tá? Por causa de baixa cunhagem, 13 milhões, a de 70 é 440 milhões. Aqui 35 milhões, 98 milhões, é tudo acima de 100 milhões, tá? Então a de 67 em condições normais é a que vale mais, tá? Tem essa de 76, ó, saiu com fim de chapa, tá? Boné e ao mesmo tempo fim de chapa, uma moeda que vale entre 100 e 200 reais. Aqui mais defeito, vendo, é de 78, tá? Cunho retorcido ou descentralizado, ou chamado meia lua. Quanto maior a meia lua, tem mais valor. Entre 50 e 150 reais. Aqui, uma moeda de 50 centavos, tá? Descentralizado, cunhada no disco de um cruzeiro. Ou seja, é uma moeda que ultrapassa 200 reais, tá? Aqui já é uma moeda de 1976, tá? Cunhada no disco de 20 centavos, tá? A moeda foi cunhada em cima desse disco aqui, por isso que ela ficou menor, tá vendo? Tá? Só vocês olharem aqui que ela ficou menor. Então, é uma moeda que já vale entre 250 e 500 reais. Mais uma vez aqui mostrando, mais de 50 centavos, bonezando o amigo Miguel lá, de 1977. Nesse catálogo, tá até separada a moeda. Apenas já de 1970 aqui, ó. Reverso invertido, reverso horizontal à esquerda e à direita, tá? Tá vendo, ó, 50 reais, 110, 270 e reverso invertido, 70, 160 e 350. Então, aqui, a inversão de 1970, dá uma olhada com calma, com carinho. As vezes acontece de você ter uma moeda de outro ano que não apareceu aqui, mas também é valor, tem valor também. Aqui eu tô mostrando a moeda prova de 50 centavos, também ela vem com a palavra prova escrito aqui embaixo. Então, ela teve prova níquel, tá? De 1970 e a prova aço de 1975. Ambas valendo aí 650 reais cada uma. Como eu gosto de mostrar tudo, então aqui, ó. O que é a moeda prova? É a moeda cunhada para aprovação do Conselho Monetário Internacional do Brasil, que é distribuída entre os diretores e autoridades, normalmente com a palavra prova ou letra P. Quando eu fiz a moeda da sojinha, esse meu amigo aqui, Miguel, lá do Sul, que mandou essa moeda para mim, que ele encontrou a moeda da sojinha com a letra P, moeda prova, vale 700 reais. Quando eu fiz a moeda de um cruzeiro, uma senhora lá de Jaboatão dos Guarapes encontrou uma moeda prova de 1967 de um cruzeiro. Ela não é a amiga que mandou o catálogo, não, tá? É outra. Essas moedas não eram para circular, mas aí o que o pessoal faz? Muita gente não dá importância para essas moedas. Dá para o funcionário, leva para casa, dá para a família. Às vezes não orienta direito e a pessoa, às vezes, gasta, bota para circular e se mistura. Então, por isso que acabou vindo para a mão das pessoas, para a gente, tá? Porque são moedas raras e valiosas. Em média, mil ou mil e quinhentas moedinhas dessas são produzidas, é muito pouco. Então, eu falei sobre as moedas de 50 centavos. Agora, o que eu prometi? Moedas do futebol de 5 reais, 2 reais, certo? Vamos começar por essa aqui, a moeda olímpica, gente, do futebol. Guarda essa moedinha, ela está sumindo essa moedinha olímpica do futebol. Vou começar por ela, de um real. Futebol é o nosso maior esporte, tudo bem que não anda legal, mas logo a gente vai se acertar, essas moedas vão ser procuradas novamente. Daqui a alguns anos, ninguém nunca mais vai ver essas moedas olímpicas em circulação. Aí vão começar a ser valorizadas. Aí você que vendeu a 2 reais, 3 reais, você que soltou por aí, vai começar a se arrepender. Detalhe, o Brasil foi medalha de ouro no futebol, tá? Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Foi a primeira e única medalha olímpica de ouro do futebol brasileiro. Vamos aqui, em 2014, apareceu a moeda de 5 reais, tá? Viu? Representando as 12 cidades do evento. Tá? Então, aqui, ó. Acho que nesse catálogo, ela sai melhor, dá pra ver melhor, tá vendo? Tudinho. Saiu a cidade de Belo Horizonte, Brasília, né? Cuiabá, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Natal, Manaus, Fortaleza, Curitiba, ok? E aqui, o Maracanã na grande final. Então, ó, 20 mil peças. Cunhada vale em torno de 450 reais, está moeda de 5 reais. E aqui teve outra também, tá? Do mascote, está vendo? 20 mil peças também, 450 reais. Uma linda moeda, tá? Bem, essas duas são de prata, né? De 5 reais. Aí teve umas 6 moedas de incupro único também. Só que essas aqui foram de 2 reais, né? Tem aqui 2 reais com a troféu. E cada moeda... Essa aqui é a defesa do goleiro. Também 20 mil peças. Só que essa aqui são um cumpro único, está vendo? Vale em média aí, 150, 300 reais. Aí tem essa aqui, a cabeçada. Aí já vale um pouquinho menos. 100, 150 reais. Teve a matada no peito. 100, 150 reais. Deixa eu voltar aqui atrás. Tem mais aqui. O passe... É uma coleção sensacional. Logo que eu puder, eu vou tentar entrar nessa coleção aqui, ó. Aqui o drible, tá? E no final o gol. O gol é um pouquinho mais valiosa, né? Mais procurada, né? Então está aqui... 150, 300 reais. Aqui é elas todas agrupadas, né? São 2, 4, são 6 moedinhas, tá? Isso aqui é o reverso dela. Aqui é o zanverso. Cada uma com uma jogada. Então são moedas que ficaram meio esquecidas. Aqui o Brasil, né? Não se deu muito bem. Os alemães levaram boa parte dessas moedas aí, que eles foram campeões aqui. Mas por isso, quem tiver visão, presta atenção. Essas moedas de uma hora, elas vão explodir. Elas vão valorizar. Basta a seleção ser campeã novamente, ó. O valor vai lá em cima. Hoje elas estão valendo só 100, 150 reais. Vai passar de mil cada uma. Então é uma grande dica. Você que é pai, que é montar uma coleçãozinha pro seu filho. Você que é avô, que é montar uma coleçãozinha pro seu neto. Alô, amigo Faustão. Olha a coleçãozinha bonita aí pro seu netinho. E é uma coleção fantástica, né, pessoal? Afinal, o Brasil ainda é o único país pentacampeão mundial de futebol. Ganhamos 58, 62, 70, 94 e 2002. Obrigado a todos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. De 67 é a mais valiosa em estado normal.